Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. São três réguas que eu comprei com o mesmo vendedor. Só que uma eu pedi separado primeiro. Eu não sabia, eu não tinha lido lá a opção, tinha uma opção lá informando que se você pedisse dois juntos, você não pagava o frete. Aí o que acontece? Primeiro eu comprei um, ficou dias para me enviarem. Aí eu observei depois que tinha a opção de comprar dois e não pagar o frete. Eu falei, poxa, eu vou cancelar o primeiro, conversar com o vendedor, cancelo, solicito o cancelamento. Ele ainda não tinha enviado, não tinha enviado o pacote pelos correios. E eu falei assim, vou comprar mais dois, só que com o frete grátis e cancelar o primeiro que paga o frete. E aí o que acontece? O meu interesse na verdade não era ter três, era só ter dois. Só que aí aconteceu que eu abri a reclamação, conversei com o vendedor, o vendedor nem sequer me respondeu, até aí tudo bem. E aí ele enviou. Quando eu solicitei a reclamação, ele foi e enviou, como se fosse enviado desesperadamente. Tipo assim, solicitou, vamos enviar rápido. Eu já vi que no Mercado Livre, se sua encomenda, o cara estiver em preparação, é só você abrir uma reclamação de devolução do dinheiro, que ele rapidinho vai preparar e enviar pelos correios. Isso aí eu já percebi que é uma forma de você apressar o cara e te enviar o produto. Beleza, é vivendo e aprendendo. E aí o que acontece? Chegou esse primeiro, né? E aí chegou esses dois. Minha mãe que recebeu, ela me entregou hoje, ela recebeu, parece que ontem esse daqui, e eu não tinha ido pegar com ela, e depois minha mãe recebeu esses outros dois aqui. Abri a embalagem tranquilo, normal, falei, ó... E o de lá eu também cheguei a tentar solicitar o cancelamento, porque já tinha enviado esse. Mas mal solicitei o cancelamento, da mesma forma, esse aqui foi enviado rápido, rápido, rápido demais. Chegou um dia, e esse aqui chegou, e esse aqui chegou no dia seguinte. Fui lá pegar hoje com minha mãe os dois pacotes, os três. E aí o que acontece? Dois eu estou com a embalagem, que eu posso até pegar a terceira embalagem lá, também que eu acabei deixando na sala. A sala está uma bagunça para filmar, mas eu vou lá pegar. Só um minutinho, para mostrar para vocês também. Bom, peguei a terceira embalagem, não está aí. E aí eu abri, né? Abri, cheguei, hoje abri os três. E aí eu fui verificar. Fui verificar as peças. Esse daqui que chegou primeiro, olha só, cara. Que infelicidade. Olha isso aqui. Está vendo aqui o espaçamento? Olha isso aqui. Aqui está justinho. Aqui está justinho. Aqui também está justinho, está rente. E aqui está como se estivesse descolado. Olha aqui. Vocês podem observar aqui. Aqui em cima, nessa parte aqui. Está vendo aqui? Aqui também, olha. Como se estivesse descolado. Certo? Eu observei também que olha só que o botão estava frouxo. Esse botão de reset aqui, observei que ele estava frouxo. E dos três estava frouxo. Porém, olha só. O dos três estava frouxo. Esse aqui estava frouxo. Porém, aqui, olha. Esse aqui eu descobri num dos pacotinhos, num dos pacotinhos, num desses três pacotes. Tá? Aqui, olha. Um, dois e três. Num desses pacotes, esse negocinho aqui, onde está escrito. Vou mostrar aqui na lente, olha. Resete aí. Não sei se está dando para ver, olha. Vou focar aí, olha. Resete, prez, tu resete. Deixa eu virar aqui também, olha. Prez, tu resete. Pera aí, deixa eu colocar na câmera. Deixa eu tentar focar aí. Prez, tu resete. Tá? Isso aqui é para resetar. Eu não sei bem para que é a função. Mas a gente vai descobrir depois. Então, eu observei que tinha essa rodelinha. E eu peguei essa rodelinha, que eu não sabia a qual dessas réguas pertencia. Essa rodelinha. Tá? Aqui, olha. Uma, duas, três. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei na régua. E aí, ficou firme. Ficou legal. Entendeu? Legal. Está firme. Só que é o seguinte. Os outros dois não vieram. Não estavam nem dentro do pacote. Nem dentro do pacotinho aqui. Estava. Né? E aí, o que eu quero fazer é uma reclamação. Como, na verdade, eu paguei o frete de um e dois vieram para o problema, eu quero até cancelar. Porque, na verdade, eu queria dois. Mas aí, o vendedor me enviou. Eu solicitei. Ele nem respondeu. Simplesmente me enviou. Então, eu até solicitaria a troca. Mas, por conta da desconsideração e a falta de resposta dele nos meus pedidos, dessa vez eu não quero nem troca. Entendeu? Então, eu quero mesmo devolver o material e solicitar o ressarcimento ao Mercado Livre. Então, aqui, deixa eu puxar a câmera aqui. Está esses dois aqui. E aí, com defeito. E eu vou ficar com um só. E vou solicitar o cancelamento. Minha vontade, na verdade, era ficar com dois sem pagar o frete. Como eu já paguei o frete do primeiro e veio dois produtos com defeito, eu devolvo o hospital com defeito e fico com um bom que eu paguei o frete. Não tem jeito. Se viesse dois bons e um ruim, o que eu iria fazer? Eu iria ficar com... Ia cancelar o pedido que veio com frete grátis. Eu ia ficar com o pedido que veio com frete grátis. Ia cancelar o que pagou frete. Como só veio um, só um aproveitável, entendeu? Então, eu vou ficar com o aproveitável e cancelar o pedido com dois. Eu fiz o pedido com o mesmo vendedor. Então, aqui fica aí a minha insatisfação, a minha reclamação. Vamos ver aí o posicionamento do vendedor e também do Mercado Livre. Agora, eu vou ficar aguardando a resposta aí de vocês. Na minha página de compras aqui do Mercado Livre, Vocês podem observar o vendedor. Fiz essa compra aqui de uma unidade. Essa aqui eu paguei o frete. E aí, aqui, mensagem. Eu fiz a reclamação. Já até apaguei. Aqui, eu vi a reclamação. Está vendo? E aqui, eu mandei aqui. Bom dia. Eu efetuei a compra e gostaria de saber qual o tempo estimado a entrega. Depois do envio. E aí, isso aqui foi no dia 14 de dezembro. Aguarda a resposta. No dia 15, eu coloquei. Bom dia. Como não consegui cancelar esta compra com unidade, pagamento frete, Vou cancelar outra compra, onde eu comprei duas unidades com frete grátis. Aqui, eu já tinha feito a reclamação. A reclamação no dia 14 mesmo. E aí, aqui, eu quero cancelar esta compra e pedir duas unidades com frete grátis. Eu queria cancelar esta, porque depois que eu observei que tinha o frete grátis. Aí, beleza. A sua compra já está a caminho. Por isso, encerramos a reclamação. Acompanhe o envio. E lembre-se de que, se não receber o que comprou corretamente, Você pode iniciar outra reclamação e vamos te ajudar. Beleza. Que é o caso. Só que esta daqui foi a primeira reclamação. Como só veio uma régua com aquela rosquinha do press torresete, Eu vou ter que ficar com o pedido que veio com uma unidade. Este daqui foram duas unidades. Está aqui. Duas unidades. Aqui, vocês podem observar o mesmo vendedor. E aqui, eu também cheguei a abrir a reclamação. Pelo cancelamento que eles já tinham enviado este. E aí, como eles já tinham enviado, eu reclamei, mal reclamei, que eles enviaram, Eu tentei cancelar este daqui de uma unidade. Porque eu não precisava de três. Eu queria até duas. E era interessante. Com o frete grátis, também não me interessaria duas eu pagando o frete dos dois. E aí, acontece. Aí, eu tentei depois cancelar. Este aqui. Primeiro, eu tentei cancelar este, que ele já tinha enviado. Falei, pô, não tem condições de eu pagar três. Ainda pagando o frete de um. E aí, aqui, mensais. No caso, foi essa que eu tentei cancelar primeiro. Bom dia. Eu queria cancelar a outra compra que eu fiz com você, onde eu havia pedido um só. Porém, só depois que eu vi que eu pedindo os dois, eu não pagava o frete. Por isso que eu comprei novamente. Mas agora, com dois e frete grátis. Vou desistir dessa compra, pois a outra, olha só. Depois, eu observei dez minutos depois. Pois a outra já está a caminho. E não pode ser cancelada. Vou cancelar essa, então. Me arrependi. E aí, a reclamação. Vê reclamação. Olha a reclamação que eu fiz. Eu comprei o mesmo produto com o vendedor antes. Mas com uma única unidade, sem o frete grátis. Depois, vi que na compra de dois, o frete era grátis. Daí, solicitei o cancelamento número tal, 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 do pedido anterior, para fazer esse novo pedido com duas unidades e com frete grátis. Porém, o outro produto não foi cancelado e já está a caminho. Então, eu prefiro desistir dessa compra. Resumindo. A resposta foi, só a compra e já está a caminho. As duas vieram. Aí, o que eu ia fazer? Não ia fazer nada. Não vou devolver. Se os três produtos vieram, eu vou ficar com os produtos. Só que quando os produtos chegaram, entendeu? Eles estavam com... Dois estavam com defeito. Certo? Dois... Só um minutinho, mano. Que eu estou fazendo um vídeo. Dois estavam com defeito. O Gisele recebe o maninho lá, que eu estou fazendo um vídeo aqui de troca. Dois estavam com defeito. Então, eu já fiz o vídeo. Defeito não. Na verdade, faltando acessórios. E aí, a reclamação aqui, que eu fiz aqui, Que eu vou enviar, anexar aqui. Tanto as fotos, quanto o vídeo. Troca, devolver. Aqui eu coloquei embalagem, chegou em bom estado. Beleza? Antes disso aqui. Faltam partes ou acessórios. Está vendo? Selecionei isso aqui. Embalagem, chegou em bom estado. Em bom estado. Entre aspas, já vi embalagem melhores. Dentro da nossa cola plástica. Então, tem aí a opção devolver ou troca. Eu quero devolver. Porque, na verdade, eu queria dois se fosse frete grátis. Como eu já paguei o frete de um, eu vou ficar com o que eu paguei o frete. Eu preferia ficar com dois. Mas vieram dois com defeito. Se viessem dois bons, que seria o ideal para mim, que viesse dois bons, porque eu ficaria com dois. Não pagaria o frete e cancelaria a opção de um só. Mas, infelizmente, veio dois faltando acessório. Tá ok? E aqui eu vou escrever. Vou digitar aqui. Que veio faltando a peça pré-torresete. Aqui é veio faltando. É tipo uma a duas. Duas arruelas. Eu não sei nem se é arruelas ou se é arruela, mas eu vou colocar arruelas pré-torresete. Tá ok? Veio faltando as duas arruelas pré-torresete. Para resumir, pessoal, se uma das arruelas não viesse, se os três viessem sem arruela, eu iria achar que aquilo ali era do equipamento. Uma folga mesmo natural do equipamento. E eu ia ficar com o negócio ruim sem saber. Olha que coisa absurda. Eu ia ficar com o negócio ruim sem saber que o negócio estava ruim. Tá ok? Então, aqui, eu ainda não vou. Vou ter que anexar as fotos. Tá ok? E vou continuar o vídeo aí com vocês, após anexar as fotos e fazer o upload do vídeo para o YouTube. Agora, já voltando aqui, eu coloquei ali, veio faltando as arruelas pré-torresete. Bom, eu vou fazer o seguinte. Veio faltando, vou colocar as arruelas do pré-torresete. Vou colocar em caixa alta aí, para ficar bem claro. E aqui em anexar fotos, eu já até preparei aqui, na área de trabalho. Eu vou mandar essa imagem, que vai ficar bem claro aqui, que está faltando essa arruelinha aqui. Nesses outros dois. E ainda coloquei, né, uns ícones aqui, para ficar bem fácil da pessoa que vai ler o texto aí do Mercado Livre, entender o que está ocorrendo na minha reclamação. Bom, deixa eu verificar. Tem a foto pura. Também vou mandar ela pura e vou mandar ela com o íconezinho, tá, do sinal de positivo. E, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo também por aqui, né, para o pessoal do Mercado Livre poder ver o vídeo. Acho que está mais do que desenhado, mais do que claro, né, mais do que explícito e esmiuçado aí. Agora vamos ver qual vai ser a resposta do Mercado Livre e por parte também do vendedor. Tá ok, pessoal? Vamos ficando por aqui nesse vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.